Sexta-feira e o Tudo Posso vai agora de boa música, com influência e inspiração de artistas como Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil e grandes nomes do samba, e aí a gente destaca Fundo de Quintal, o Pericles, o grupo lançou o single Tô Numa Boa. Esse single atingiu mais de 200 mil visualizações no YouTube, sendo o grande primeiro passo do grupo para todo o país. E assim, a gente está recebendo hoje os músicos Rafael Del Passo, Lucas Falaschi e também o Douglas Nogueira, para contar histórias do Sem Resenha e, claro, também para cantar para a gente. Rapazes, boa tarde, bem-vindos! Muito obrigado! Obrigado pela presença de vocês, né? A gente que agradece. Primeira coisa, o nome Sem Resenha, qual que é a história? De onde vem isso? Sem Resenha. Começou na época de escola, né? O pagode veio desde os intervalos da escola, começava a fazer aquela bagunça, atrapalhando o pessoal na aula, tendo briga com o inspetor. E Sem Resenha, por ser muito novo e tocar desde pequeno, então sempre teve aquele receio, né? Pô, a meninada é nova, a gente, o quê? 14, 15 anos. Pô, mas será que essa meninada toca mesmo? Então, assim, a gente preferia chegar tocando e depois abrir para aquela conversa, aquela resenha. Então, assim, ficou, ah, Sem Resenha. E é um Sem Resenha diferente, gente. Dá uma olhada aqui no CD. É com Z mudo. Olha aqui, ó, é com Z mudo. Olha, não, com G e mudo ainda por cima, né? Vocês não prestavam atenção na aula mesmo, né? É bem isso, ó. É diferente, né? O logismo, a gente deixou diferente. Desde o tempo de colégio, então? Desde, desde a escola. É o trio, já vinha do tempo de colégio? Na verdade, já foi gigantesco, né? Já teve nove integrantes. Então, assim, essa correria nem todo mundo, para viver na carreira musical, na carreira artística, em si, você tem que abrir mão de muitas coisas. Então, tem que gostar realmente do que faz. E, principalmente, decidir antes dos 18 anos de idade é muito difícil, né? Você já escolher as prioridades. É, isso é verdade. Então, muitas pessoas foram deixando, o pessoal continuou estudando, a faculdade. A gente também continuou estudando, né? O pessoal está tentando se formar ainda. Então, assim, já foi bem maior, né? O grupo e hoje em dia tem os três aqui na correria. Quando vocês perceberam que a história estava ficando séria? Eu acho que final de 2012, né? Final de 2012, fazendo churrasco, fazendo barzinho. Então, já começou a dar uma saturada. E a gente falou assim, vamos progredir, a gente vai para a frente. Vai ter para valer, é. Então, todo mundo sentou junto, assim, para conversar. E decidiu que ia ser realmente isso que a gente ia querer para a nossa vida profissional. Então, o término, assim, de 2012 foi onde a gente decidiu, assim, sem resenha, vai se profissionalizar, vai se dedicar. Mais do que já se dedicava, né? Então, profissionalmente, a gente está aí desde o final de 2012. Tá, curiosidade. Salário que estão fazendo faculdade. Estão fazendo o quê? Eu estou tentando terminar o curso de administração. É, tentando. Achei ótimo, né? Estou no último ano. Tentando, achei ótimo. O Lucas, ele já está mais folgado. Já terminou. Só falta cumprir uma DP, né? Uma DPzinha. Você fez o quê, Lucas? ADM também. Administração também, tá? E eu estou no quinto ano de Educação Física. Educação Física, tá. Tentando também na carreira. Mas não deve levar a carreira de administradores e de educador, né? Com certeza não, né? Acredito que não. Mas é uma experiência boa para a vida. Isso dá muito importante. É, precisa, sem dúvida alguma, né? Isso dá muito importante. Até a experiência ou vivência que a universidade traz para a gente, o contato ali, isso faz toda a diferença, sem dúvida alguma. E a gente toca no meio universitário, né? Então ajuda também bastante para a gente. É, a galera gosta muito de pagode, né? Gosta, gosta bastante. Isso é bem bacana. Aliás, samba, pagode por quê? Eu acho que bastante gente pergunta, né? Por que vocês escolheram o pagode? Eu acho que é o contrário, né? O pagode que escolhe a gente. Escolheu vocês. Porque são costumes, hábitos de família. Você está sempre ouvindo desde pequeno e começa a estudar, começa a procurar sobre. Então acaba... Não tem como. Quando você vê, você já está tocando, você já começou a fazer essa rotina. Então a gente fala mesmo, o pagode escolheu a gente, né? O samba também a gente ouve desde pequeno. Então, é difícil. Por mais influência que a gente já tem na nossa música, que a gente ouve um pouco de tudo, o pagode é o nosso carro forte. A gente está sempre nele. Você estoura em estudar instrumentos? Sim. Todo mundo... Rafael, todo mundo, também Lucas. Todo mundo se dedica... Eu, por exemplo, no caso, sou cantor, mas aí a gente tenta aprender um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Todo mundo tem essa curiosidade também no mundo musical. Não é só o cavaco, não é só o pandeiro. A gente também, todo mundo estuda voz. Então, assim, dá bastante trabalho. Dá bastante trabalho. Aliás, os estudar voz, eles fizeram um aquecimento aqui pra gente, né? São afinados demais. São afinados demais. Mandam muito bem, né? Obrigado. Obrigado. Pode repetir essa música que vocês fizeram pra gente no aquecimento? Porque eu gostei demais. De quem que é mesmo? Essa música é do Pedrinho do Cavaco, Carlos Caetano e Cacá Nunes. Tá jóia. Lá do Rio de Janeiro, Vem Comigo Ser Feliz. Tá. Olha aí, Luquinha. Palinha? Daqui a pouco eles vão dar pra valer. Só palinha agora. Pode trazer arroz, latinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Pode trazer arroz, latinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz, tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Mas eu sei que vocês também compõem, né? Também. Inspiração pra composição. Como que é isso, Douglas? Eu acho que cada um tem um método, né? Então fica difícil assim Ah, na verdade Eu acho que o nosso método É não ter método nenhum, né? A gente se junta Sem resenha Sem resenha Sem resenha E hoje em dia Com a facilidade da internet Do WhatsApp e tudo mais Então assim Você tem uma ideia Eu mando pra eles Às vezes ela tá finalizada já É uma conversa musicada Entre um e outro aí, né? Então às vezes você grava um pedacinho Grava outro Tem música que eu mando pronta Às vezes chega pronta dele E a gente vai mexendo Então Por ser parceiro Não só profissional Mas A gente é amigo na vida Assim, cotidiana Isso é bacana Então a gente tem uma liberdade muito grande Em Poxa Eu mudaria isso aqui Então é super aberto É super aberto Então acaba assim Às vezes é uma música sua Aí mexeu aqui, mexeu ali Virou uma participação E compõe todo mundo junto Tá legal Aqui tem o CD então Sem resenha Eu já tô vendo aqui Doze faixas Doze músicas Perfeitinho Daqui a pouco eu vou passar pra vocês A agenda de shows Vocês estão viajando Atualmente Apresentando o trabalho de vocês Graças a Deus Redes sociais também estão presentes Eu falei ali Duzentas mil visualizações A música de vocês Primeira música de Vocês esperavam isso? Não, com certeza não Principalmente por ser o primeiro trabalho Tava tudo muito cru A gente, o que? Com dezoito anos A gente lançou essa primeira música Nas rádios, eu tô numa boa E a gente assim Se ligou que a música Já tava tocando a rádio E a gente não tinha Nenhum material de imagem Pra colocar no YouTube Só tinha música A gente falou assim A gente precisa gravar um videoclipe Vamos fazer o que? E a gente tinha marcado Se não me engano Pra abril Abril ou março É, março Pra gente gravar na praia A gente ia fazer Eu tô numa boa Um clima assim Pra fazer na praia Mas não ia dar tempo Porque a gente ainda tinha Mais três meses Mais ou menos Então a gente fez um dia Na gravadora Tiveram que antecipar isso aí É, a gente pegou Uma GoPro E outra câmera E foi fazendo assim O roteiro foi feito na hora Ó, a gente Ah, vamos pular na piscina Ah, não, não Então foi assim Foi bem improvisado De novo sem resenha Sem resenha Foi muito improvisado Porque depois A gente viria com o clipe mesmo Todo com o roteiro Tudo direitinho Mas no fim Começou a caminhar muito bem Esse webclipe Tá até no YouTube Tá o webclipe Da Tô numa boa Que foi esse primeiro E quando na época Tava chegando próximo Pra gravação real Do clipe O Rafa tinha passado Na faculdade Ele ficou careca Então aí já ficou bem assim O webclipe Tava andando muito bem A gente decidiu nem fazer Aí fez só o clipe Que tá hoje Que é o webclipe Que era só Só pra ter Vamos cantar pra gente Agora então Vamos lá Primeira música Que eles apresentam pra gente É Flutuando no Chão Então a partir de agora Tem sem resenha Daqui a pouquinho eu volto Converso mais com eles E apresento a agenda de shows Rapazes, é com vocês Vai lá Você me levou Pra onde mais Ninguém levou Você me deixou Flutuando no Chão Sem noção Sem noção Sem noção Sem noção Hoje não consigo fazer Nada dessa vida Mais sozinho Eu tô dependendo de você Do seu amor Do seu carinho Hoje descobri que é você Da minha banda a metade Não tem 24 horas Que te vi Já tô morrendo De saudade Vou rezar Pra que seja você Meu eterno amor É inverno É inverno Eu tô do seu lado Sentindo calor O meu fogo Você com jeitinho Consegue apagar Vou rezar Pra que seja você O meu eterno par Vou rezar Vou rezar Pra que seja você Meu eterno amor Você me levou Você me levou Pra onde mais Ninguém levou Você me levou Flutuando no Chão Sem noção Sem noção Sem noção Sem noção Hoje não consigo fazer Nada dessa vida Mais sozinho Eu tô dependente de você Do seu amor Do seu carinho Hoje descobri Que é você Da minha banda a metade Não tem 24 horas Que te vi Já tô morrendo De saudade Vou rezar Pra que seja você Meu eterno amor É inverno Eu tô do seu lado Sentindo calor O meu fogo Você com jeitinho Consegue apagar Consegue apagar Vou rezar Pra que seja você O meu eterno par Vou rezar Pra que seja você Meu eterno amor É inverno É inverno É inverno Eu sentadinho ali Eu sentadinho ali acompanhando vocês E aí observei uma certa descontração Paixão Uma entrega total realmente Um domínio realmente da cena É um gostar do que tá fazendo A gente gosta bastante Dá pra ver isso em vocês Lictamente Poxa, obrigado A gente até muda um pouquinho Principalmente quando é música mais romântica Porque a maioria das músicas que a gente faz É sempre mais pra cima Então é até um desafio pra gente Entrar nessa linha mais romântica Que a gente gosta também Eu particularmente tenho até mais facilidade pra compor Sim Aquela vez também Ai, apaixonados É É apaixonado Mas a gente gosta muito do que faz Assim, independente do que a gente tá fazendo No pagode Dependente do tipo de música que a gente faz Eu acho que Viver da arte tem muito disso também Tem essa entrega Tem que gostar muito do que faz Tá, nessa história de Eternos Apaixonados Como que vocês lintam com assédio? Ah Ah Não é tão difícil assim Porque eu acho que pelo fato A gente ter começado cedo A vivenciar esse tipo de situação A gente já tá um pouco mais vacinado Assim Então A gente tenta manter o profissionalismo sempre E é uma das perguntas também que sempre fazem Ah, mas e o fã-clube? Rola alguma coisa? Não A gente respeita bastante Principalmente pelo fato da gente Alcançar um público também infantil muito grande Então a gente Tem aquela história da garotinha Que deu fora em vocês lá no passado E hoje vem vocês fazendo sucesso Fala assim Ai, se eu soubesse Acontece E agora fala Não, agora quem não quer sou eu Acontece Acontece Mas a gente A gente aprendeu a lidar muito bem E não E essas coisas assim A gente aprende na estrada mesmo Na noite Então São várias situações que acontecem Às vezes É difícil fugir um pouquinho Então o pessoal da produção Sempre dá uma força Então Porque Às vezes até a roupa rasga Ah, é? Tem que ficar esperto Tem que ficar esperto Senão eu volto sem camiseta Gente, deixa eu aproveitar aqui E mandar beijo e abraço Pra galera que tá acompanhando a gente Do Brasil inteiro aqui Adel de Itubera, Bahia Lorena Galvão de Maranhão Vaglene É esse o nome, né? Rio de Janeiro A Viviane Nathalie de Nova Olinda, Maranhão E a Isabel Norato Silva de Limeira Aqui no interior de São Paulo Então muito obrigado pela companhia Pela audiência de vocês Continue mandando WhatsApp O nome é cidade onde vocês moram Isso é muito importante Pra gente poder identificar cada um de vocês E por falar em cidades A agenda de show já rodou por aí Mas só pra reforçar, né? Agora em janeiro ainda Dia 22 Em Cajamar Dia 29 Aqui na capital, São Paulo Semana que vem já, né? Dia 30 Em Campinas É isso? Carnaval, pré-carnaval Carnaval, né? O City Banda É tradicional lá É bem conhecido É bem conhecido Em fevereiro Vocês vão fazer shows No Carioca Aqui em Interagos Isso aqui Aí depois a gente já viaja Tá joia Aí depois viaja mesmo, né? Santa Catarina Vamos pra Santa Catarina Chapecó Dia 7 de fevereiro Dia 8 tem Curitiba, Paraná Exato Dia 13 Volta pra Cantinas Correto? E dia 14 tem Botucatu Exatamente É por enquanto que a gente tá tendo aí Nas informações E eu só sei aí Isso só pra começar Isso aí Eu só sei que a gente ia viajar Porque eu dei uma olhada ali Porque eu sou muito rei Ainda bem que teve a cola Vem comigo ser feliz agora Vem comigo ser feliz Sem resenha Rapazes, obrigado pela presença Sucesso mais ainda pra vocês, né? E sem resenha sempre, né? Gostei Sem resenha Vai lá com vocês Obrigado, valeu A vida é uma verdadeira novela Da minha vida eu sou ator principal O adjuvante vai pintar todo dia Pra me levar pro bem Ou me levar pro mal Mas eu vou dentro da realidade Plantando tudo que quero colher Aonde sinto luminosidade Eu já tô pra somar Eu não sou de correr Altos e baixos Altos e baixos faz parte Eu busco equilíbrio Hoje chove, amanhã vai ter sol Se no final eu posso escrever Posso te revelar Vou ser muito feliz com você Pode trazer arroz Batinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz Tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Pode trazer arroz Batinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz Tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Sem resenha A vida é uma verdadeira novela Da minha vida eu sou ator principal O adjuvante vai gritar todo dia Pra me levar pro mal Mas eu vou dentro da realidade Plantando tudo que quero colher Aonde sinto luminosidade Eu já tô pra somar Eu não sou de correr Se liga! Altos e baixos faz parte Eu busco equilíbrio Hoje chove, amanhã vai ter sol Se no final eu posso escrever Posso te revelar Vou ser muito feliz com você Pode trazer arroz Batinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz Tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Pode trazer arroz Batinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz Tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz Pode trazer arroz Batinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz Tudo que eu sempre quis Pode trazer arroz Batinha pra amarrar Prepara tudo que a gente vai casar Você é diretriz Tudo que eu sempre quis Vem comigo ser feliz